Bom dia, aqui é Remo da Aronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do Colégio Militar do ano de 2015, questão 17, no acesso ao sexto ano, e essa questão diz o seguinte. Entre todos os divisores de 3.080, a quantidade múltipla de 4 é... É, questão para a gente fazê-la, eu acredito que a gente precisa entender algumas coisas antes. E eu vou ensinar a base teórica disso, tá? Vamos começar com um número mais simples, tipo 12, para a gente entender como é que fica. O que eu faria? Pegaria o 12 e iria fatorar ele. Então, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Como essa é uma prova de acesso ao sexto ano, como é que você vê o número de divisores? 1 sempre é. Então, 1 vezes 2. Esse 2 pode ser vezes 1, já está 2 lá, vezes 2, 4. E o 3? Eu posso multiplicar por todos eles. 3, 6 e 12. E eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Legal? Uma forma mais prática de você fazer isso é assim, ó. 2 ao quadrado, vezes 3. Legal? Qual o número de divisores? Pega esse 2, soma 1. Pega esse 3, pega esse 3 não, pega esse 1 aqui, do elevado do 3, e soma 1. Então, 3 vezes 2, 6 divisores. Agora, por que que isso funciona? Funciona porque o 2 pode estar ou não estar. Então, ó. Que nem uma coisa binária, né? 1 ou 0. O 2 pode estar ou não estar. Então, o 2 pode estar uma vez, duas vezes, e a terceira vez, que é simplesmente não estar. O 1 pode estar uma vez, desculpa, o 3 pode estar uma vez ou não estar. Então, é por isso que você soma com 1 aqui e multiplica. Legal? Então, essa é a ideia geral para a gente matar essa questão. Dito isso, a gente ainda vai ter que ter o cuidado de separar lá quem for múltiplo de 4. Legal? Então, vamos pensar no seguinte, ó. 3.080. Vamos fatorar essa criança daí. Legal? Por 2, vai dar 1.540. Por 2, vai dar 770. Agora, a partir daqui, dá vontade de fazer aquilo, né? 77 vezes 10, 7, 7 vezes 11, 2 vezes 5. Legal? Ficaria mais simples, né? Aí, teria 2, 5, 7 e 11. Legal? 1 dividido por 2 dá 385. Dividido por 2, ó. Pintou 77. Por 7 dá 11. Legal? Então, feito aí bonitinho o número fatorado. Agora, quem é esse número? Esse número é 2 ao cubo vezes 5 elevado a 1. Ó, vou botar porque a gente vai somar, vezes 7 elevado a 1, vezes 11 elevado a 1. Legal? Só que você não quer que ele seja divisível por 4. Então, vou ter que tirar, vou ter que dividir aqui por 4. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, esse 2 aqui, em vez de estar elevado a 3, esse 2 só vai estar elevado a 1. Por quê? Porque dividir por 4 aqui, para que o 4 não aparecesse mais na brincadeira. Legal? Aí, o que que eu vou ter, ó? 1 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1, isso é 2, 4, 8, 16. Vai lá, marca a letra A de Anarquia e não se fala mais nisso. Bem, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para vocês deixarem um like aí, para poder fortalecer o trabalho do velho. Compartilhar entre os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E mais aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.